O lugar mais alto pra se estar, Senhor, é aos Teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Somente Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Amém Amém